Então, um recadinho pra você das redes sociais. Você vai me acompanhar, eu vou ler as redes sociais. Você que está acompanhando a nossa programação, manda o seu recadinho, tá bom? Porque eu tenho certeza que você vai adorar. Porque eu vou falar aqui ao vivo, você vai mandar um alô. Pra quem que você vai mandar esse alô, hein? Pra quem você mandar, eu vou falar ao vivo. Manda lá o seu alô, eu tô feliz da vida, não é? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o seu recadinho. Agora, pra você que está acompanhando a nossa programação, vem comigo porque o recado é muito especial, não é? Pra você que está aí sintonizado, vamos que vamos. Quem é que tá ligado? Gente, olha só, o José Barros está em Maceió, mandando um alô especial. Gostei, viu, José? Muito obrigada. Bom dia, José Barros. A Viviane Santana Tavares, bom dia. Mandou uns beijinhos. Viviane, beijinhos pra você também, viu? A Juerlane Vieira, bom dia, lindona. Bom dia, Juerlane. E a Bela Tavares, bom dia. Muito bom dia também, tá bom? Manda seu recadinho aqui, porque as nossas redes sociais, ó, estão bombadas. Ontem eu fiquei feliz demais, porque nós recebemos, gente, 1.640 ligações na promoção aqui do voucher de 150 reais em compras. Então, 1.640, a gente tem que aumentar aí esse número de ligação, tá bom? Em breve tem mais novidades pra você. Eu quero, ó, dobrar, triplicar esse número de ligação, tá bom? Agora...